Olá, pessoal! Na aula de espanhol de hoje, nós iremos conhecer um pouquinho sobre divergências lexicales do espanhol, certo? Vamos conhecer três grupos de palavras aqui, que no caso são os heterotônicos, heterorrenéricos e também os heterossemânticos. Vou aqui ampliar o material para que a gente possa visualizar melhor. Bom, gente, o primeiro grupo que a gente vai conhecer aqui são, no caso, os heterossemânticos, certo? Mas o que seriam, então, esses heterossemânticos? São palavras que no espanhol, elas são semelhantes na grafia e na pronúncia, como português, são bem próximas ao português, no entanto, elas possuem significados diferentes, certo? A gente vai já conhecer aqui uma relação de palavras para que vocês possam entender melhor o que se diz de fato, né? Nós temos aqui essa tirinha do Gaturo, né? Ele vai trazer aqui um exemplo de um heterossemântico. A tirinha começa assim. Que tubula culpa? Ele, essa, este, ela, esse, aquele. Aí termina lá no Gaturo. O Gaturo diz assim. Nada melhor que la oficina para aprender pronomes grammaticales. Gente, a primeira palavra aqui que a gente vai ter como heterossemântico, no caso, vai ser oficina. Oficina, no português, a gente tem como lugar onde a gente conserta carros, né? No caso, já no espanhol, oficina é o mesmo que escritório, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de heterossemânticos do espanhol. Então, nós temos de um lado, do lado esquerdo aqui no caso, a palavra em espanhol, certo? E do lado direito, a gente vai ter a palavra em português, ok? Então, vamos lá. Almoada é o mesmo que travesseiro. Apedido é o mesmo que sobrenome. Bassura é lixo. Berro, agrião. Bolsa, sacola. Bolsídio, bolso. Borracha, bêbada. Olha, vejam, gente, que borracha. A gente lembraria no português, se a gente não lesse essa palavra, como borracha, né? No entanto, borracha no espanhol é o mesmo que bêbada no português, certo? Borar, apagar. Brincar, pular. Carpa, barraca. Cachorros, filhotes. Aí você diz, professora, se cachorros, né, é o mesmo que filhote, então como é cachorro em espanhol? Cachorro em espanhol é o mesmo que perro. Perro é escrito com dois R, certo, gente? Seguindo. Sena, jantar. Cepídio, escova. Cita, encontro. Correr, tomar, pegar. Cola é o mesmo que fila. Olha só, cola. A gente iria imaginar que era aquele liquidozinho que a gente utiliza, né, pra fixar as coisas. A cola que a gente tem no português, entretanto, cola em espanhol é o mesmo que fila, certo? Conejo, coelho, copa, taça, copos, flocos, cuello, pescoço, débil, fraco, desquitar-se, vingar-se, embarassada, grávida, enquanto, assim que, escova, vassoura, escritório, oficina, estante, prateleira, estofado, ensapado, esquisita, gostosa. Aqui nós temos também outras relações, mas eu irei disponibilizar pra vocês esse material pra que vocês possam também ver novamente essa relação, ok? Então, deixarei aqui como material de estudo, tudo bem? Vamos passar agora pra segunda classe de palavras. Mas a gente, antes disso, eu vou dar mais uns exemplos pra vocês dos heterossemânticos. Por exemplo, gente, aqui nessa imagem esquerda, nós temos a palavra banheiro. Banheiro, gente, no espanhol é o mesmo que salva-vidas, certo? Olha só essa palavra, a gente pensaria que seria o banheiro mesmo, entretanto, é salva-vidas. Olha aqui ao lado, nós temos bilheteira, que é a carteira, cigarro, que é, no caso, charuto, cometa, a pipa, a raia, né, que a gente tem aqui, escova, que é a vassoura, papa, é o mesmo que batata, rúbio, no caso, é a pessoa loira, tarjeta, é o mesmo que cartão, e taça é o mesmo que xícara, né, aquela xícara que a gente tem. Aqui temos mais três exemplos. Una copa de vino, ou seja, uma taça de vinho, ou seja, uma copa, em espanhol. Una taça de té, é o mesmo que uma xícara de chá. Um baço de água, é o mesmo que um copo de água, tranquilo? Vamos passar agora. Segunda classe de palavras são os heterotônicos. Então, o que seria, professora, de fato, esses heterotônicos? Gente, a palavra heterotônico significa tonicidade diferente. Então, são palavras que no português, elas têm uma sílaba tônica forte, e já no espanhol, a sílaba tônica vai ser outra. Vamos ver aqui os exemplos, certo? Temos do lado esquerdo as palavras em espanhol, e do lado direito as palavras em português. Vamos lá. Acrobácia, no espanhol, como é que fica no português? Acrobácia. Olha aí, a diferença da tonicidade. Alergia. Alergia. Atmósfera. Atmosfera. Anestesia. Anestesia. Burocracia. Burocracia. Cerebro. Cerebro. Demagoria. Demagogia. Diplomacia. Diplomacia. Élite. Elite. Elógio. Elogio. Fobia. Fobia. Filantropo. 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 Hidrogênio. Hidrogênio. Imbécil. 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 Limite. Limite. Mágia. Magia. Metro. Metro. Nibel. Nível. Oxígeno. Oxigênio. Policia. Policia. Polícia. Síntoma. Sintoma. E teléfono. Telefone. Vocês percebam que até que logo nos slides já tem mostrando pra vocês, identificando qual é a sílaba mais forte, né? No caso, no espanhol e no português. Já ficou marcadinho pra que vocês consigam identificar, até pra que possam aprender também a falar essas palavras, certo? E por fim, gente, nós temos esse último grupo aqui, essa última classe de palavras, que são os heterogenéricos. Professora, o que que seriam esses heterogenéricos de caso, né? No caso, são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, entretanto, gente, elas são de gêneros diferentes. Ou seja, algumas palavras que no português são femininas, por exemplo, no espanhol passam a ser masculinas. E algumas palavras que no português são masculinas, no espanhol passam a ser femininas. Entendido aqui? Vamos ver os exemplos, gente. Aqui, nesse quadrinho à esquerda, nós temos aqui as palavras em espanhol e as palavras em português. Preste atenção que elas parecem tanto na pronúncia como também na questão da escrita, certo? Muda um pouco na pronúncia, muda. Mas aí, o que que acontece? As palavras aqui nesse quadro, que são masculinas no espanhol, no português são femininas. Vamos lá ver, ó. El coraje, né? Passando para o português, vai ser a coragem. El carruaje, a carruagem. El chantaje, a chantagem. El estante, a estante. El hospedaje, a hospedagem. El pétalo, a pétala. El porcentaje, a porcentagem. El puente, a ponte. El viaje, a viagem. El tatuaje, a tatuagem. El lenguaje, a linguagem. E já do outro lado, nós temos palavras que em espanhol são femininas. E passando para o português, elas acabam se transformando em quem? Palavras masculinas, certo? Vamos lá. Então, gente, olha. Essa foi a nossa aula de hoje. Super tranquila. São essas três classes de palavras, ok? Então, o que a gente vai fazer? Estou enviando para vocês uma atividade onde nós iremos abordar esse tema com questões relacionadas a essas palavras. Então, fiquem atentos a esse material que irei disponibilizar para vocês, ok? Então, olhem o material para que vocês possam responder essas questões que serão liberadas no formulário, ok? Espero que vocês tenham gostado, gente. E até a próxima aula, que será a aula de correção da atividade, ok?